Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Mais um vídeo de achadinhos neste canal. Dessa vez eu dei uma passadinha lá na Comercial São Félix, que fica no centro de Recife. Vou deixar o endereço da loja aqui no box de informações, tá bom? Toda vez que tiver vídeo aqui no canal que eu indicar alguma loja pra vocês, deem uma conferidinha aqui embaixo no box de informações, que eu vou tentar deixar o máximo de informações possíveis que eu conseguir, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tinha muita coisa legal lá, minha gente. Muita coisa mesmo, até comprei umas coisinhas, mas não vou mostrar nesse vídeo. Vou deixar pra mostrar em um outro vídeo de comprinhas. Vou juntar algumas coisinhas e mostro pra vocês direitinho, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje é dia dos pais, então. Feliz dia dos pais pra todos os papais, pra todas as pães, né, que são mães e pais ao mesmo tempo. Um grande beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Meninas, começando por essa parte aqui de bambu. Olha que linda essa petisqueira, tá por R$ 29,90. Tem esse porta guardanapo aqui, ó, que tá por R$ 37,50. Cada coisa linda. Olha a farinheira, minha gente, por R$ 67,40. Tem tábua, ó. Tem pequena por R$ 52,90. E tem grande por R$ 72,60. Tem essa aqui menor por R$ 41,50. Tem esse porta tempera aqui que eu achei lindo, ó. É vidro com bambu, tá? Olha a coisa mais linda. Por R$ 95,20. Agora vem três peças com a colherzinha já. É a coisa mais linda desse mundo. E tem esse utensílio aqui, ó, pra colocar porta papel toalha. E tá R$ 35,30. Coisa mais linda. Eu rodei esse finteiro atrás de um porta papel desse e não encontrei. Encontrei agora, depois que eu já comprei outro, né? Aí, ó. Organizador por R$ 45,50. Tem essa... Esse porta frios, né? Na verdade. Porque você pode botar queijo, pode botar presunto. E tá por R$ 37,90, viu? Muita variedade de coisa em madeira aqui, ó. Tem essa panzeira aqui, minha gente. Eu só chamo de panzeira. Porta pães. E tá por R$ 150,00 de bambu. Agora ela tá fechada, mas ela abre assim, ó. Pra cima. Muita coisa linda mesmo em bambu aqui, viu? Tem pratinho assim, ó. É bom pra botar bolo, né? E nessa cor rosa aí tá por apenas R$ 3,95. E é grande, viu, minha gente? Ó, em comparação à minha mão. Ele é um palmo. Cabe direitinho. Muito lindo pra estar. Excelente. Tem esse daqui também, ó. Verde. Esse tá por R$ 20,80. Esse é todo trabalhado assim, detalhado, sabe? Muito bonito também, hein? Enfim, tem bandeja grande por R$ 8,95. Tem esse porta sanduíche, ó. Por R$ 2,95. Tem várias tábuas aqui. R$ 9,50. R$ 14,50. R$ 10,95. R$ 28,90. R$ 9,90. R$ 15,90. R$ 27,80. R$ 16,95. Aí essas daqui são com cerâmica, sabe? Aí são mais carinhas. Aí tá por R$ 39,90 essas daqui, né? Tem esses tapetes aqui de entrada, ó. Que é bom que não suja, né? Esse daqui tá por R$ 20,00, ó. Esse quadrado é de borracha, sabe? Muito bom o preço. Opa. E é bom que não suja, né? Uma coisa que tá em promoção aqui são as tácias, minha gente. Que tá por R$ 9,50 a unidade. Olha essa que linda. De vidro, tá? Tem essa daqui também que tá por R$ 9,50. Olha que linda. E tem essa daqui que tá por R$ 8,50, ó. Essa é menor um pouco, mas tá linda também. Por R$ 8,50. A gente sabe que essas daqui são carinhas, né? Então tá com preço muito bom. Uma coisa que eu gosto muito aqui nessa loja, minha gente, são os quadrinhos. Porque olha o preço. R$ 7,95 esse daqui grandinho, ó. Olha esse, que lindo. Amor. Aí tem assim, coloridinho, ó. Muita variedade. Tem esse daqui, ó. Todos por R$ 7,95 esse tamanho, viu? E tem os menores, ó. Por R$ 5,95. Esse daqui já é de madeirinha, sabe? R$ 5,95. Isso aqui é bom pro cantinho do café, né? Tem vários, ó. Várias, várias, várias estampas. Esse daqui é o meu preferido, ó. Ai. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo. Tem esse. Ah, não. É o mesmo. Gostei tanto. Que ia mostrar duas vezes. Tem esse daqui também, ó. Do vinho. R$ 7,95. Olha, minha gente. Tem uns vasinhos lindos aqui, ó. Por R$ 3,50 esse. Tem desse daqui, redondinho também. Que parece um aquário, né? Também tá por R$ 3,50. Tem menor. Agora, os menores não tá valendo muita pena, não. Porque, né? É menorzinho em comparação a esse. Diferença de R$ 3,50. Esse tá R$ 10,25. Tem várias unidades. Tem esse daqui também, ó. Menorzinho. Que também tá por R$ 10,25. Mas eu gostei do preço desses aqui. Achei ótimo. Tem isso aqui, ó, minha gente. Esse de espátula é por R$ 6,50 de madeirinha. Coisa mais linda do mundo. Pra botar requeijão, manteiga. Enfim. E tem esse daqui também, ó. Pra petisco. Também por R$ 6,50. Muito bom o preço. Esse aqui é muito lindinho, minha gente. Sinceramente. Tem essas aqui, ó. Essas colherzinhas. Vem 3. Por R$ 11,95. E tem a faquinha também, né. Tipo, pra passar requeijão, manteiga, como eu falei. E essa tá por R$ 11,95. Tem essa ilha aqui, minha gente. Já no final da loja. Que são esses cestinhos. Dá até pra fazer de fruteira. Ou então organizar alguma coisa na geladeira, né. Isso aqui tá por R$ 4,70. Tem esse daqui, ó. Que tá por R$ 7,95. Esse daqui é bom pra organizar armário. Então, colocar na lavanderia, ó. Porque ele tem essa alcinha. Tem esses aqui também, ó. Que tá por R$ 7,50. Tem uns bem pequenininhos. Olha isso. Coisa mais fofa. Tá por R$ 3,50. Deixa eu vir pra cá. Pra mostrar melhor. Tem esses aqui, ó. Que tão por R$ 4,20. Esses quadrados. Ó, transparente. Tem esses aqui, ó. São maiores. Tá por R$ 10,50. R$ 7,50 esse. E tem esse aqui, que é ótimo. É, pra colocar na geladeira. Com todinho. Ou com aquele chamito, sabe? Pra quem tem criança. Que aí fica mais fácil, né. De pegar. Esse tá por R$ 8,60. E tem esse daqui, miudinho, ó. Mais comprido. Que tá por R$ 4,25. Dá pra botar pincel, caneta. Enfim. Muita coisa. Tem esse daqui também. Tá perfeito esse. Agora tá sem o preço. Tá sem o preço esse, minha gente. Infelizmente. Tem esses redondinhos, ó. Que tão por R$ 4,95. Enfim. Muita coisa aqui. Tem esses organizadores também. De acrílico. Esse daqui é pra faca. Olha que massa. Esse tá por R$ 34,50. Tem vários aqui, ó. Muita coisa boa. Muita opção boa. Tem esse daqui por R$ 4,50. Esse daqui é bom pra colocar brinco. Essas coisas pequenininhas, né. Tem essas espátulas aqui, ó. Minha gente. Por R$ 8,95. Não. São essas daqui. Todas tão por R$ 8,95. Ó. Essa. Essa. Tem outras cores aqui atrás, ó. Essa daqui com o cabinho de metal. Tá por R$ 9,20. E essa daqui com o cabinho de madeira. Tá por R$ 9,75. Viu? Elas não são tão grandes, tá? Tem esse kitzinho aqui, ó. Com três. Elas são miudinhas, sabe? E tá por R$ 14,90. Tem essa daqui por R$ 7,95, ó. Tem várias unidades aqui, né. De vários tamanhos, ó. Tem esse pincelzinho. Que tá por... Eita. R$ 9,25, ó. Que massa. Enfim. Tem muita coisa aqui, ó. Muita mesmo. Tem essas coloridinhas, olha. Essa daqui tá por R$ 11,50. Tem de cupcake. Que tá por R$ 11,50 também, né. Tem muito aqui, viu? Muita variedade mesmo. Minha gente, olha essa super novidade aqui. Esses jogos americanos, ó. Muita coisa linda. Por R$ 4,50. Aí vem quatro unidades, viu? Vem dois jogos americanos. E vem, minha gente, já, ó. O joguinho de copo. Dois unidades também. Tem várias cores. Tem rosa. Tem vermelho. Olha esse vermelho escrito Love. Que coisa mais linda. Tem beijinho, ó. Escrito Doce Lá. Tá com a cabeça pra baixo. Mas olha que coisa linda. Doce Lá. Tem cinza. Escrito Fé. R$ 4,50. Tem várias unidades aqui, viu, minha gente? Muita, muita, muita mesmo. Eu tô bestinha. Amei esses pretos e brancos. Olha esse escrito Home. R$ 4,50 também. Muita variedade. Amei. Deixa eu ver. Tem um verdinho aqui, ó. Escrito Gratidão. Vou mostrar pra vocês de longe. Opa. Muita coisa bonita mesmo. Tô doiguinha aqui. Doiguinha. Ah. Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Tem várias estampas. Essa daqui são menores. A minha é da maior. É dessa daqui. Eu paguei R$15,00 nela. Vale super a pena. Tem várias cabas aqui. Tem essa. Olha essa que mata para churrasco. Tem de pizza também. De pizza está por R$27,90. Essa daqui de queijo está por R$27,90. Também são redondas. Tem uma grandona. Quase que não sai. R$19,40. Tem muita aqui. Tem essa daqui de bola. Está por R$25,90. Agora, ela é daquele outro material. Não é de vidro não. É normal. Tem essa daqui também. Está por R$28,60. E tem menor. Está por R$16,70. E tem várias estampas. Olha, minha gente. Muito bem. Olha, minha gente. Tem esses vasinhos aqui de cerâmica. Estão por R$15,95. Agora, eles são pequenos. Não são muito grandes, não. Para você botar uma suculenta. Então, tá. Fica lindo. Olha que coisa mais linda. E todas as estampas são preta e branca. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muitíssimo do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Caso não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve. Tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em receber vocês por aqui. Deixa aqui nos comentários que caiu de paraquedas. Ou como me achou, se foi alguma indicação. E é isso. Deixa teu like. Que é muito importante para a divulgação do vídeo. Tá? Esse vídeo, se tiver bastante like, o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo. E manda para mais pessoas que também gostam do tipo de conteúdo. E é isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito a semana da gente. E amanhã vai ter vídeo. Tá bom, gente? E vou até dar um aviso aqui. Amanhã eu vou estar com o mesmo lookito. Porque esse vídeo foi gravado no mesmo dia. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.